Já começou? 19h30, então a gente vai começar aqui a nossa transmissão ao vivo, conforme o dado. E o nosso objetivo hoje é conversar sobre a situação que nós estamos enfrentando no país, nos tribunais, em relação à pandemia do coronavírus. E a mobilização do dia 18 de março, que tem pauta central à defesa dos serviços públicos e dos direitos, né, do funcionalismo e da classe trabalhadora de conjunto. Nós estamos aqui, a Luciana, diretora do sindicato do TRE, e eu também da direção do sindicato da CISM do TREP, e o professor César Niel, que é o Departamento Jurídico do Sintra Júlio. Então aqui a gente vai abordar um pouco desses temas, no sentido de dialogar com o conjunto da categoria e tirar possíveis dúvidas em relação aos caminhamentos daqui para frente. A gente vai, para esclarecer sobre as iniciativas que nós já adotamos até aqui, né, porque a gente já vem caminhando para enfrentar essa situação tão séria e sem precedência aí no último período, nas últimas décadas, na parte da nossa categoria. Luciana, que é? Fazemos a palavra? Bom, igualmente a todas, igualmente a todos, com o parceiro de saúde, a gente vai fazer uma conversa aqui sobre essa pandemia que está autorizando todo o país, que está autorizando todo o mundo. Esclarecer para todos e todas as medidas que o Sintra Júlio está buscando junto às administrações e aos tribunais, para que sejam adotadas medidas preventivas à saúde, não só dos servidores, servidores e todos os trabalhadores do Poder Judiciário aqui no Estado de São Paulo, mas que sejam adotadas medidas preventivas também para o cuidado da saúde de toda a população. Ok. Então, bom, primeiro, eu acho que eu não falei boa noite, né, como desculpando e cumprimentando, salgando a toda a audiência, né, categoria, especialmente aqui na base do Sintra Júlio, nessa categoria em todo o país. De fato, hoje nós vivemos uma situação mundial sem precedentes, né, os números são bastante alarmantes, tanto no número de infectados, quanto, inclusive, já no número de mortes, né, e a gente tem acompanhado medidas diversas em vários países, né, primeiro na China, agora o 8% está localizado na Europa, a gente já tem número de mortes só na Itália, e é objeto de grande preocupação nessa situação aqui no Brasil também, especialmente considerando que nós não temos, ainda no nosso país, uma política consistente, né, efetiva e coordenada a nível nacional para enfrentar essa situação. E quando nós colocamos isso, nós não queremos, de forma alguma, alimentar o pânico, né, ou qualquer tipo de desespero, pelo contrário, é buscar cobrar para as autoridades a responsabilidade no tratamento desse problema e a melhor forma de enfrentá-lo. Nós temos visto, na verdade, vários especialistas, né, instituições, têm demonstrado, tanto pelas experiências do meu país, como os estudos que já existem, no sentido de que as medidas mais efetivas no combate à disseminação do pânico são aquelas que tratam o isolamento, né, da quarentena, medidas que cumprem o papel efetivo de evitar a disseminação do vírus. Isso é preciso que isso seja feito para que a gente não tenha consequências mais graves depois, né, não existe hoje uma estrutura suficiente, né, em nenhum lugar do mundo, muito menos no Brasil, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento dos doentes, né, não há leitos nos hospitais, isso já veio ao público, então é preciso conter a disseminação do vírus, o que já está acontecendo, já foi internalizado e está havendo uma disseminação comunitária, né, como na linguagem médica costuma ser usado o termo. Então, aqui no Brasil, pelo contrário, o presidente da república falou que era uma fantasia, né, alguns dias atrás, na semana, ontem, em rede nacional, falou que era um histerismo, né, então é preciso cobrar de todas as autoridades públicas, a começar pelo presidente da república, seriedade e responsabilidade no trato da questão, para que a gente não tenha consequências ainda mais graves do que aquilo que a gente já vai enfrentar com os números que existem. Os números crescem a todo momento, né, o diagnóstico, ele é defasado em relação à realidade, então a cada número que chega não é atualização, é demorado, né, ela não acontece em tempo real, então nós temos que tomar todas as medidas para enfrentar essa situação. Junto com isso, também, os tribunais também têm a sua parcela de responsabilidade, né, como órgãos públicos que são, tanto em relação ao público interno, trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que trabalham nos foros, como nós, né, jurisdicionados, partes, advogados, e também a contribuição e a responsabilidade no tocante à complementaridade com as medidas públicas para evitar a disseminação do vírus. Então, é preciso também ter medidas para que os órgãos públicos não sejam, né, espaços para a disseminação do vírus. E junto com isso, a gente tem a novelização do dia 18, que é uma construção que já vem de muito tempo, né, na verdade, é uma data indicada desde o ano passado, e que nas últimas semanas vem sendo construída com fôlego em todo o país, com âmbula de lesão, e a gente também quer conversar sobre isso, como que isso está colocado hoje. Então, a preocupação inicial que nós queremos trazer é que, diante desse quadro, né, foi orientada nacionalmente a suspensão dos atos de rua, né, para evitar aglomerações e a disseminação do vírus, a avaliação de que é a medida mais prudente e mais responsável, mas com a manutenção do movimento da greve, da paralisação, por outras formas. Então, que as pessoas não estejam nas ruas, mas que estejam nas suas casas, não estejam nos locais de trabalho, e que possam participar de outras formas dessa mobilização, que deve ser uma metade mais importante na defesa do serviço público, que essa volta continua, que é preciso, inclusive, exigir do Congresso a paralisação das votações, da ameaça de medidas, do próprio Ministro da Economia, diante de toda essa situação aqui, só o que ele apresentou até agora, foi uma defesa da votação dessas reformas, que vem para precarizar o serviço público, quando o que a gente precisa hoje, está mais o que demonstrado com essa situação, é da valorização de investimentos do serviço público. Eu vou passar agora, então, para o César, explanar um pouquinho sobre a greve, né, sobre a declaração, o movimento, a pauta e tudo mais, e em seguida a gente entra aqui nas medidas relacionadas aos próprios tribunais, o que o sindicato tem encaminhado dentro dos tribunais e quais são as próximas etapas a serem levadas adiante. Então, passando a palavra para o César. O César. Bom, boa noite, Tarcísio, boa noite, Luciana, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí pela live no Facebook, nas nossas redes sociais. É um momento complicado, a gente tem um total discernimento, isso, né, não sabemos ainda o tamanho e o nível das dificuldades que nós vamos enfrentar nos próximos dias, só que, junto com tudo isso, em prolifera também, né, dessa, com a pandemia, a gente tem uma pauta também específica nossa, que quer dizer que a dona está muito relacionada ao que a gente está vivendo hoje em relação ao Covid-19. A gente não pode perder em vista que essa categoria, né, se somando aos atos nacionais, de uma certinha de idade, ela resolveu deflagrar o número de entrevistas agora no dia 18 de março, essa quarta-feira, por 24 horas, atendendo a um chamado que defende não só os salários, né, as suas próprias implicações, mas defende o serviço público. A gente não pode esquecer que a grana do dia 18, ela basicamente, ela se move por algumas pautas. A primeira delas é o contradeirado ao Plano Brasil. E o Plano Brasil, a grosso modo, se a gente tivesse que identificar um ponto central que diz respeito aos servidores e aos serviços públicos, é aquele plano emergencial, proposto pela equipe política do governo Bolsonaro, e subscrita por uma série de senadores, ou seja, é um plano que é do Bolsonaro, mas também é de boa parte do Congresso Nacional, que defende que durante crises fiscais, como aquelas quinteses, a gente estaria vivendo hoje, o servidor teria reduzido um quarto do seu salário, teria reduzido 25% do seu salário, só que isso pressupõe a redução da jornada de trabalho. Então, o que nós vamos enfrentar, se esse Plano Brasil for, de fato, implementado, se for votado nas próximas semanas para o Congresso Nacional, é 25% de redução do serviço público. E aí, a gente, falando agora sobre uma pandemia, sobre uma situação bem irritante de saúde pública, pode ser 25% a menos de serviços ofertados na saúde. Pois bem, esse não é só o problema que nos chama para a grande do dia 18 de março. Junto com essa pauta, também tem outras pautas, também relacionadas àquilo que a gente vive hoje, como, por exemplo, a revisão do teto dos gastos públicos. Então, inclusive, o governo Temer aprovou lá, em 2016, até 2017, um teto de gastos públicos, que estabeleceu o limite de gastos primários, ou seja, aqueles gastos que são destinados aos trabalhadores, aos servidores, que é salário, que é educação, que é saúde, que é moradia. E por conta dessa limitação do teto dos gastos, no último ano, por exemplo, no último ano de 2018 para 2019, o setor de saúde, a saúde pública aqui do Brasil, ela teve um corte de algo em torno de 10 milhões de reais. Os números ainda estão sendo fechados, mas tem matérias que indicam em torno de 11 milhões de reais. Então, diante de uma crise terrível, de um vírus que está se destrando em progressão geométrica, a gente tem como resposta do governo federal, o corte, não só de uma verba, a gente já está destinada à saúde, mas também, a outra resposta é que eu corto 10 milhões, salvo em torno de 10 milhões de reais de imediato da saúde. Mas, além disso, eu vou cortar 25% dos serviços que serão realizados pela saúde. Convenhamos que não é uma medida nem um pouco racional, nem um pouco inteligente, e que a gente sabe qual que vai ser ajudado. Se a gente viu que a classe média, os setores mais ricos, foram os primeiros que foram infectados, a gente sabe que quem, de fato, vai sofrer muito mais na pele, com todos os problemas, são os pobres. E serão eles que deixarão de ter o serviço de saúde, serão eles que vão deixar de receber a medicação apropriada, o atendimento apropriado. Então, a grêmica, 18 de março, para muito além de estabelecer uma pauta específica, exclusivista do funcionalismo que vai ter que receber os salários, o que seria, por si só, absolutamente justo, até porque esse tipo de medida afronta a Constituição Federal. Então, o servidor pode ter certeza que ele vai estar se envolvendo no dia 18 para tentar ceguir o ilícito que quer ser praticado pelo governo. Além disso, a grêmica do dia 18, a localização do dia 18, ela também atende a uma indicação do conjunto da sociedade, que é mais serviço público, sobretudo mais saúde, mais serviço público de qualidade, e o problema de manutenção do serviço público. O que nós temos desse ponto de vista até agora? Então, atualizando um pouco as informações, o Paulo Mendes acabou de apresentar aí um plano, um plano, que ele diz um plano que seria de combate ao coronavírus. Qual que é o grande problema desse plano? Ele não propôs a revisão do teto dos gastos e não propôs a suspensão da tramitação desses projetos que retiram serviço público da população. A única coisa que ele propôs foi antecipar determinados recebimentos que já constavam no orçamento. Então, a gente ainda está analisando todo o plano, mas ele antecipa, por exemplo, o 13º parcelo de 13º, que é aposentado, outras parcelas de abondos salariais, que não é um custo extra. É só um custo que teria em um determinado mês que ele antecipa o trabalho. E não faz a proposta de, olha, vamos cortar o teto do gasto para a saúde, ou vamos deixar esse plano Médio Brasil que corta um quarto dos serviços públicos para o momento posterior. Isso significa que ele ainda continua defendendo e, mesmo em diante de toda essa tragédia que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, a diminuição se dispõe. Não tem uma outra alternativa para os trabalhadores que estão em mobilização. E a pergunta mais frequente, e aqui eu só respondo do ponto de vista jurídico, o setor público pode fazer greve? Eu não só me entendo como pode, mas diante dessa circunstância, ela deve fazer greve. Mas ele tem decisão do STF, aquela decisão de recurso extraordinário em repercussão geral, que indicou que a greve era lícita quando é para coerir qualquer ato ilícito por parte da administração pública. E nós estamos defendendo que essa greve do dia 18, que se volta contra o plano Médio Brasil, que se volta, por exemplo, contra também a MP905, e contra as propostas de reforma iniciativa, elas são propostas que são lícitas, porque elas rompem, por exemplo, com o princípio da inutilidade salária, dentre outras determinações que a gente entende que afronta a viola da Constituição Federal. E a segunda pergunta é, qualquer servidor público pode fazer greve? Sim, qualquer servidor público pode fazer greve. Inclusive, os servidores públicos que estão em estágio probatório não tem a menor dúvida que sim. Isso foi uma decisão do STF. Numa ação direta de constitucionalidade, a ADM 3235, o Estado das Alagoas, em 2004, resolveu editar uma lei que falou o seguinte, servidor de estágio probatório, se fizer greve, está demitido. E aí o STF julgou a constitucionalidade dessa lei Alagoas e declarou a imponstitucionalidade porque entende que o artigo 37, o artigo 7, lá da Constituição, quando destinado ao direito de greve a servidor público, ao trabalhador, não excluiu nenhuma punição dessa garantia. Ou seja, os servidores públicos em estágio probatório também podem aderir a greve sem que isso represente qualquer tipo de penalidade de antemão. Com essas primeiras informações eu queria fazer essa fala inicial sobre a greve, sobre os motivos da greve, sobre a importância da adesão a essa mobilização, ainda que a gente não tenha os atos programados para evitar concentração atendendo as orientações dos organismos internacionais de saúde, mas é importante a mobilização, a suspensão do trabalho nesse dia para que a gente demonstre força suficiente para poder derrotar o governo nessas propostas são vivos de excesso do seu limite. Ok, obrigado ao doutor César. Obrigado ao doutor César pela... Evidente que a resistência à não ocorrência dos atos de rua é um componente que prejudica o impacto que nós pretendíamos inicialmente com a mobilização, mas é importante que a gente siga com a nossa pauta porque ela continua necessariamente atual diante desse cenário. Agora a gente queria, então, ir para a questão das medidas de saúde diante da situação da pandemia do coronavírus do trabalho em relação às administrações que vêm sendo desempenhadas. Primeiro, só rapidamente, algum esclarecimento sobre o funcionamento do sindicato. Nós já divulgamos isso, estamos divulgando diariamente, é uma situação muito dinâmica, então nós temos que ter muita seriedade, muita responsabilidade do trato dessas questões. Primeiro que o sindicato está funcionando em regime de plantão diante dessa situação, então o atendimento presencial está por hora suspenso, a gente está fazendo atendimento remoto aos tratores associados da categoria e as atividades regulares também na sede do sindicato com suspensos, como por exemplo as diversas reuniões regulares, de rúpedos, segmentos, entre outras. além disso também a direção do sindicato por uma avaliação na semana passada tinha encaminhado pela convocação de uma assembleia extraordinária na próxima quarta-feira para fazer uma avaliação e eventualmente deliberar sobre novas medidas considerando caso as administrações não impulsionassem medidas necessárias para garantir a segurança e a saúde dos servidores, mas nós fizemos uma reavaliação diante do quadro, então pela suspensão dessa assembleia sem prejuízo de nós continuarmos discutindo as medidas necessárias para cobrar das administrações uma atitude coerente e responsável e também responsável diante desse quadro. Além disso, como eu falei das atividades regulares, também a avaliação pela suspensão do congresso da nossa entidade previsto para o final do mês entre 26 e 29, também naturalmente por uma questão de saúde pública nós não podemos uma questão de responsabilidade não ter um evento com grande concentração de pessoas especialmente no momento em que a pandemia pode atingir números expressivos inclusive aqui no nosso país na nossa região no nosso estado então essas têm sido indicadas as indicações agora eu vou passar aqui um pouquinho para a Luciana então para que ela possa falar um pouco das iniciativas do sindicato diante desse quadro e que a gente possa prosseguir nessa avaliação dos encaminhamentos sobre o enfrentamento à pandemia e as medidas a serem cobradas dos tribunais nas suas obrigações e responsabilidades de instituições públicas bom eu gostaria de pegar um pouco da fala do César o que havia o que havia sido determinado desde novembro final de novembro em uma reunião realizada em Brasília por todas as centrais sindicais era a greve em 18 de março a nossa federação a FENAJUV ela decidiu por uma greve nacional no judiciário nesse dia 18 e aqui no nosso sindicato em uma assembleia nós também deliberamos por participar por aderir a essa greve embora tenha sido suspenso todos os atos de rua o que é muito importante é que nesse dia 18 nós não trabalhemos que paralisemos as nossas atividades não podemos trabalhar nesse dia greve significa paralisação do trabalho então isso é o que de fato é fundamental é crucial nesse dia 18 o que mais? nesse momento onde as autoridades brasileiras principalmente as autoridades federais não estão dando a devida importância ao covid-19 é muito importante que em nossos locais de trabalho a gente resista a falta de medidas adotada pelos tribunais nós do CITRAJUD ao longo desse dia desde a semana passada nós temos requerido aos tribunais que sejam adotadas medidas coerentes com a Organização Mundial de Saúde e coerentes com o que temos visto acontecer pelo mundo então nós vimos estamos vendo o que acontece na Itália onde há um número muito grande de mortos um país que tem uma estrutura pública de saúde muito melhor que a nossa então a maior preocupação que nós todos devemos ter as autoridades de saúde as autoridades do poder executivo do poder legislativo todos nós enquanto cidadãos e cidadãs nós devemos nos preocupar com a nossa saúde com a saúde de toda coletividade então partindo desse princípio hoje mais uma vez o CITRAJUD requeriu a administração do DRF e da Justiça Federal que sejam tomadas medidas preventivas a palavra de ordem é prevenção nós não podemos esperar que o número de casos se alastre que o número de casos cresça exponencialmente para que a partir desse momento que haja medidas mais sérias com relação a saúde de todos os trabalhadores então nessa tarde tivemos uma reunião com a diretora geral do DRF nessa reunião nós pontuamos muito bem o que que é necessário fazer para preservar a saúde de todas as pessoas que trabalham e que circulam nos órgãos do poder judiciário que circulam pelo DRF que circulam com as questões judiciais temos a notícia de que hoje segunda-feira apesar de ter havido a publicação de uma portaria conjunta na semana passada orientando vejam bem qual é a palavra orientação orientando magistrados e chefias a colocarem as pessoas que estão acima de 60 anos que fazem parte do grupo de risco em teletrabalho há uma série de dificuldades nisso porque muitas pessoas que têm 60 anos trabalham em locais onde não há possibilidade de teletrabalho algumas denúncias aconteceram ao longo do dia de que alguns servidores que fazem parte do grupo de risco não tiveram seu pedido de fazer homeose preferido é um outro problema então a administração infelizmente acha que ainda há formas de garantir que não haja uma contaminação em nossos locais de trabalho pelo menos sem que haja suspensão dos prazos processuais e sem que haja suspensão do expediente nesse momento a situação que vivemos e a situação mais recomendada é que sim de fato haja suspensão dos prazos processuais e haja suspensão do expediente não pode de forma alguma continuar sendo realizadas audiências de conciliação tão pouco que haja a manutenção das ferências médicas nos juizados especiais muitas das pessoas que procuram os juizados especiais são idosos são pessoas que estão com uma condição de saúde precária que estão com uma situação de saúde deficiente que estão lá procurando benefício auxílio saúde uma licença saúde um auxílio maternidade então tirar essas pessoas de casa colocá-las em um transporte público nosso transporte público aqui funciona sempre muito cheio muitas pessoas nos ônibus nos metrôs nos trens então são essas medidas que nós estamos cobrando do PRF da Justiça Federal para que sejam tomadas urgentemente como uma forma de prevenção não adianta a gente esperar que todos os tribunais superiores que o CJF e o CNJ determinem a suspensão dos prazos do expediente nós precisamos tomar a linha de frente não podemos ficar nessa posição de retaguarda aguardando que todos os outros tribunais e todo o poder judiciário tome uma medida para que possamos seguir o mesmo caminho Luciana Luciana colocou aqui do ponto de vista do Cidra Jude em relação a essa questão então dentro desse espírito na verdade desde a semana passada a gente vem cobrando das administrações políticas efetivas e concretas na contenção do vírus porque o que se discute aqui é o direito à vida a preservação da integridade da saúde das pessoas tanto dos servidores dos seus familiares dos judicionários dos trabalhadores em geral terceirizados terceirizadas enfim todo o público interno do tribunal e também o conjunto da população na medida em que todas as políticas de prevenção tem que ser coordenadas não adianta se atuar em um lugar e não se atuar em outro então é preciso que cada instituição cada espaço dê a sua contribuição então dentro desse espírito desde a semana passada nós já cobrávamos das administrações a efetiva suspensão do expediente o que abrange por certo a suspensão dos prazos processuais a suspensão das audiências a suspensão do atendimento ao público a suspensão das diligências externas no caso da justiça e foram vários casos críticos que nos foram delatados e que foram objeto de profunda preocupação por exemplo falei das diligências externas a situação da justiça que não estavam abarcados por nenhuma das normas até então publicadas a situação por exemplo nos postos de atendimento eleitoral nos cartórios eleitorais os colegas no atendimento inclusive tinham que ter contato anual com as pessoas por conta do cadastramento biométrico entre outras situações a realização de audiências na justiça federal nos judiciários especiais especialmente na justiça do trabalho ter um grande movimento de público um grande fluxo que potencializam a disseminação do vírus de forma bastante intensa então os nossos pedidos tem sido nesse sentido e a gente a partir disso a gente tem insistido com todas as administrações para que essas medidas sejam adotadas então os colegas e as colegas vêm acompanhando a propósito é importante só destacar quem tiver dúvidas perguntas pode ficar à vontade para colocar no facebook lá a gente vai buscar aqui dar um encaminhamento dar respostas e em relação às medidas dos tribunais para resumir hoje nós tivemos na justiça eleitoral a publicação de uma nova portaria que avançou em relação a alguns pontos que eram antes questionados por exemplo a suspensão do atendimento nos cartórios eleitorais e demais postos de atendimento considerando naturalmente esse risco de disseminação mais acelerada e na secretaria do tribunal também assim como nos cartórios e na secretaria a redução do expediente e que os servidores ficam à disposição para eventual trabalho remoto à distância isso é o real que a gente tem que acompanhar o expediente normal então não vai acontecer como até então estava colocado e sobre a situação dos cartórios também a preocupação de que a norma estabelece a presença de dois servidores por catórios também é preocupante suspender o atendimento mas manter o expediente com essas pessoas o chefe e o assistente então também vai ser objeto de nova argumentação nossa com a administração dentro daquilo que nós já requeremos na justiça do trabalho também saiu um novo apoio considerando que as medidas anteriores inclusive também eram muito insuficientes não tinham audiências delegavam para cada unidade a manutenção disso causou uma confusão enorme naturalmente ainda se tem decidido que o expediente seja suspenso então a norma de hoje também avançou em vários aspectos suspendeu o expediente nos diversos órgãos nos prédios incluindo aí também como nós indicamos a suspensão das audiências de forma generalizada os prazos processuais também porque a manutenção do prazo processual acaba impondo o ritmo de andamento dos processos que geram a demanda para o atendimento de uma forma ou de outra em maior ou menor grau bom eu falei do atendimento ao público dos prazos processuais as diligências externas também suspensas que era uma reivindicação para que os colegas da justiça não se expusessem também nessa situação e só que tem alguns problemas também que nós precisamos tratar em relação a situações em que se determinou por exemplo o trabalho o teletrabalho o trabalho remoto de acordo com a situação de cada pessoa em relação aos setores administrativos tecnologia de informação e outros setores da administração que se impõe no funcionamento na forma de modismo então a gente precisa tratar também cuidadosamente isso como é que vai ficar a situação dessas pessoas e alguns outros pontos mais que a gente também vai insistir com a administração mas é importante destacar o avanço em relação a isso na medida que não deve haver mais expediente nos prédios e na justiça federal TRF como a Luciana já colocou o tribunal está mais atrasado em relação a esses pontos e a gente vai seguir cobrando medidas mais repetivas para que o tribunal da justiça federal assuma a sua responsabilidade de não ser mais um agente disseminador do vírus e para complementar também na justiça militar nós conversamos e estivemos lá foi confirmada hoje a suspensão do expediente também uma das auditorias já havia suspensos do expediente a outra também encaminhou assim então vai haver a suspensão do expediente na justiça militar também a partir de amanhã então em linhas gerais esse é o informe que nós estamos trazendo em relação aos desdobramentos da situação é importante que a gente continue atuando o sindicato vai continuar acompanhando tanto os locais de trabalho onde ainda haja um expediente quanto perante as administrações continuamente medidas para avançar de fato no combate à proliferação à disseminação do vírus então os colegas que tenham quaisquer problemas no seu local com a sua chefia com a administração procurem o sindicato o sindicato está inteiro à disposição para dar o devido tratamento às demandas e aos problemas enfrentados mesmo com as eventuais recolamentações ou flexibilizações que tenham sido adotadas até aqui então em linhas gerais essa é a a primeira abordagem nós vamos aqui responder algumas das perguntas não sei se você não sabe que é complementar alguma informação prévia para que a gente possa tratar aqui algumas das perguntas que nos foram trazidas eu gostaria de complementar que o fato do tribunal não ser mais incisivo não ser mais contundente na sua portaria fez com que hoje o expediente tanto no PRF como na justiça federal da capital e principalmente na justiça federal do interior transcorresse como se nada estivesse acontecendo como se não estivéssemos vivendo um momento de pandemia a diretoria geral do PRF disse que está havendo um monitoramento de um turno do avanço dos casos do coronavírus então que é em cima desse acompanhamento que está sendo feito que as medidas serão tomadas então eles acreditam que ainda não há motivo não há dados o suficiente para que justifique a suspensão dos prazos e a suspensão do expediente ok só bom nós passamos aqui então os informes sobre todos os contatos que nós fizemos com as diversas esferas da administração desde a semana passada e hoje também durante o dia programas respostas em relação ao nosso requerimento de modo geral a demanda da categoria e a nossa ideia aqui é tirar algumas dúvidas que nos chegavam aqui de colegas sobre algumas situações a gente já falou um pouquinho da situação do teletrabalho muitos colegas desde a semana passada nos procuravam pedindo ao sindicato que se indicasse a flexibilização do teletrabalho para as pessoas poderem trabalhar e nós sabemos de fato que isso pode contemplar várias pessoas mas por outro lado tem outros setores da categoria na verdade muita gente que não é contemplada pela possibilidade do teletrabalho então nós precisamos ter esse olhar atento para poder contemplar ao mesmo tempo cada situação específica também em conjunto então por isso que nós enviamos o pedido de suspensão do expediente abrangendo todas essas medidas que nós colocamos e aí buscar sim verificar cada situação específica de cada segmento em cada local como é que a gente consegue contemplar esses setores então a suspensão do expediente tem esse propósito e na nossa avaliação não só nós mas de especialistas inclusive diversos é que é a medida mais prudente e mais consistente para de fato contribuir na contenção da disseminação do vírus em escala municipal estadual nacional e mundial é um esforço que tem que ser conjunto os números crescem todo dia a cada dia então nós não podemos esperar o pior para poder ter uma atuação mais significativa tinha muitas perguntas também sobre a biometria questionamentos que nos chegaram então por hora está parcialmente solucionada essa situação na medida em que na medida em que esse atendimento está suspenso então nós vamos seguir monitorando a situação para que na margem de fato a exposição desses colegas diversos eu falei aqui dos setores administrativos que não só no TNT mas na justiça eleitoral e nos outros anos também estão sujeitos a situações específicas então é a mesma preocupação de que essas pessoas sejam contempladas e não sejam excluídas das medidas adotadas pela administração da mesma forma também os trabalhadores e trabalhadoras especializados então sujeitos também a uma série de circunstâncias desde o transporte até as suas condições de trabalho nos tribunais e as normas até acreditadas não são precisas em relação às garantias e às condições a esses colegas que trabalham conosco nos tribunais são genéricas as determinações em relação aos terceirizados e nós também buscamos contemplar os nossos requerimentos por uma questão naturalmente de isonomia e assim deve ser então nós também vamos seguir acompanhando essa situação diante desse caráter um tanto genérico das determinações em relação aos terceirizados uma outra questão que está sendo colocada e que foi tratada na reunião com a diretoria geral hoje que a gente também contou com as demais administrações é com relação às mães principalmente o que acontece às mães que tiverem que optarem pelo teletrabalho porque os filhos não podem ir para as escolas porque boa parte das escolas suspendeu o período de aulas por duas semanas por 20 dias como que vai ser a atividade dessas mães em teletrabalho com seus filhos pequenos lá elas poderiam contar com a ajuda dos avós das crianças e nesse momento elas não podem mais contar com essa ajuda porque os avós fazem parte da população no grupo de risco então essas mães que precisarem ficar em teletrabalho porque não terão com quem deixar suas crianças elas ficarão em casa tendo que trabalhar e cuidar das suas crianças não é uma tarefa fácil uma mãe ou um pai estar dentro de casa principalmente para as mães estar dentro de casa se trancar no banco da casa e deixar seu filho sem a atenção e o cuidado que ele deve ter tá então é uma questão também que as administrações devem lidar com ela e devem ter muita compreensão para isso devem pensar muito bem exatamente qual tratamento que deve ser dado a essas mães que precisam ficar com seus filhos em casa perfeito são casos concretos que não chegaram inclusive porque as escolas também estão suspendendo o funcionamento versários creches escolas então isso impõe também mais uma dificuldade para as famílias que devem agora também cuidar dos seus filhos em casa não tem onde deixar como na rotina normal então esse também é um exemplo dos casos em que a pessoa mesmo no teletrabalho pode ter dificuldades então além da reivindicação do bom senso nós queremos também cobrar das administrações um respaldo para que essas pessoas possam ter condições de cuidar de cuidar de si dos seus familiares e também não ser expostos a eventuais constrangimentos por parte das chefias então também é preciso ter um tratamento objetivo não se pode ter discriminação em relação a situação das pessoas por exemplo algumas pessoas perguntaram para um estágio probatório poderia ser por essa razão ser eventualmente reivindicado por as chefias a permanecer no motor de trabalho nós temos que focar porque isso não é justificativa é preciso ter esse olhar essa responsabilidade sem haver qualquer critério subjetivo que exponha os colegas a constrangimentos uma outra questão que tinha chegado também a gente até me sorou aqui que foi no caso dos catórios eleitorais tem que se manter se estabelecer o que pese a suspensão do atendimento a manutenção do funcionamento dos catórios com o chefe assistente e o pessoal da limpeza exposto isso acaba criando um problema então nós também temos que enfrentar isso para que essas pessoas não também da mesma forma não estejam expostas a um risco de contaminação seja por ter que atender por escalar seja pela circulação César bom eu só queria rapidamente só fazer uma verdade porque o trabalho que a gente vem fazendo na situação do coronavírus ele já não é de hoje a gente está tentando de alguma maneira falar de cada tribunal que está acontecendo mas o itinerário do sindicato de acompanhamento disso é lá algumas semanas e a gente fez reuniões sistemáticas com os corpos diretivos nos tribunais a semana passada a gente resolveu manejar um entendimento específico porque a gente entendia que as soluções atentotadas e até as não soluções porque alguns tribunais ainda não tinham exemplos de estado elas não contemplavam a gente por exemplo hoje na matéria da FOE a ONS ela diz que só o isolamento contra o Covid-19 inclusive ela está anunciando outros problemas relevantes disso então diante que isso diante por exemplo de uma de uma resolução do TRF que deixou vamos dizer assim muito de um critério discursionário de cada chifria de cada unidade a realização ou não das atividades de atendimento ou seja a exposição efetiva ou não a entidade já semana passada não deixou um entendimento específico para todos os tribunais e fez reunião com todas as administrações sem exceção e a gente entende que fruto desse trabalho foi a modificação de entendimento do TRT hoje então eu acho que é um avanço que a gente consegue não contempla todas as nossas implicações mas avança bastante e no TRT também então a gente tinha ali um problema muito específico que já foi falado aqui que era da biometria sobre os oficérios de justiça também a gente tinha uma preocupação muito grande porque as portarias anteriores fechavam até discricionário e os oficina de justiça continuavam expostas no dia a dia de trabalho então essas preocupações nós colocamos isso no papel fizemos protocolos e conseguimos estabelecer a negociação com a administração e a gente conseguir avançar os pontos acho que isso é importante é importante naquilo que a gente avançou reconhecer e naquilo que a gente ainda não avançou ficar vigilante então acho que o sindicato ele estabeleceu uma linha de comunicação direta a despeito do sindicato também está funcionando nesse regime de plantão no teletrabalho também para preservar os seus próprios trabalhadores ele funciona num sistema de plantão de atendimento direto para a gente poder incidir nas situações específicas e no TNF a gente ainda precisa avançar hoje digamos várias um imposto específico com a direção do TNF e a gente acha que a gente pode avançar desta determinação é isso uma pergunta que chega que a gente já recebeu sobre a questão do teletrabalho era aquela limitação que foi imposta pelos regulamentos e aí todos os regulamentos desde o CNJ até passando pelos regulamentos internos das administrações que o teletrabalho não estava destinado aos servidores em estado provatório e é uma pergunta muito frequente que a gente recebeu é se esses servidores nessa circunstância específica eles também poderão fazer teletrabalho digo para vocês que pelas regulamentações já expedidas pelos três regulamentos inteleitoral trabalho e federal os servidores em teletrabalho eles podem realizar os servidores em estado provatório podem realizar o teletrabalho embora a gente compreenda que isso talvez nem seja a solução em todos os casos por isso que a gente precisa ficar vigilante mas há uma exceção a essa a essa exclusão dos servidores em estado provatório para que eles possam nessas circunstâncias específicas realizar o home office eu gostaria de reforçar aqui uma coisa a nossa categoria é uma categoria que está envenecendo então o número de pessoas que faz parte dos órgãos do poder judiciário acima de 60 anos só aumenta então essas pessoas fazem parte do grupo de risco essas pessoas precisam ter ainda mais cuidado com sua saúde então é fundamental que todos os órgãos que todos os presidentes de tribunais diretores de foros tenham uma preocupação com todos e em especial com as pessoas que fazem parte dos grupos de risco bom gente então essas foram algumas das questões que surgiram houve mais questionamentos também sobre a situação do teletrabalho mas é bem isso como nós já colocamos inclusive as regulamentações originárias sem entrar aqui no mérito delas elas estão todas recepcionadas diante desse cenário então não há restrições específicas em relação a algum outro segmento a questão em relação ao sindicato que não é propriamente uma bandeira do sindicato porque deve contemplar o conjunto da categoria então uns contemplados outros não então é preciso ver o conjunto a situação de cada segmento de cada setor de cada pessoa para que ela não seja prejudicada nesse cenário pessoas que seja pela sua tarefa pela natureza das suas funções seja pela sua própria condição eventualmente não tenham condições de desempenhar as funções normalmente pelo que ela trabalha como outros setores têm conseguido bom acho que nós estamos aqui já com um tempo de 45 minutos a nossa ideia então é caminhar aqui para a conclusão dessa transmissão e retomar aquilo que a gente colocou no início é uma questão de saúde pública um aula sem precedentes nos últimos tempos e a prioridade tem que ser o cuidado em relação à vida das pessoas um elemento importante que nós gostaríamos destacar inclusive diante do que nós colocamos em termos de mobilização no início da conversa é que nós temos temos que exigir todos e todas nós que a tramitação de quaisquer projetos no congresso que não digam respeito às medidas ou aos recursos para a saúde pública qualquer outro quaisquer outros projetos especialmente aqueles que discutam direitos dos trabalhadores tem que ser imediatamente suspensos nós não podemos admitir que o congresso nacional e o governo federal usem essa pandemia como elemento de blindagem para poder impedir o debate que deve ser feito tanto dentro do congresso quanto nas ruas vários governos inclusive já colocaram restrições a manifestações públicas nas reuniões então por outro lado ao mesmo tempo não se pode admitir que o congresso possui normalmente aprove medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores então nós também estamos exigindo junto com outras entidades que já encaminharam assim a suspensão de toda e qualquer tramitação de projetos especialmente aqueles que digam respeito que tratem de direitos dos trabalhadores com exceção é claro dos projetos ou dos encaminhamentos necessários a campanha aos recursos para enfrentar essa pandemia que é uma questão que deve ser tratada como prioridade pelo poder público abrangendo desde como nós colocamos desde o governo federal da sua cúpula até cada instituição pública em todo o país o que inclui também por certo os nossos tribunais então é isso então a gente também reforça aqui uma categoria como a realidade é muito dinâmica a gente vê novos acontecimentos não só a cada dia mas muitas vezes a cada hora a gente reforça o convite a todos e todas os colegas que acompanhem os meios de comunicação do Sintrajudi o site as redes sociais e a gente vai buscar atualizar em que pese esse cenário tão conturbado mas a gente vai buscar manter a categoria atualizada informada sobre todas as iniciativas do sindicato sobre tudo aquilo que foi do nosso interesse no enfrentamento dessa questão a gente vai seguir os contatos com as administrações cobrando as medidas necessárias para garantir a nossa insegurança e a nossa saúde e a gente volta a conversar a gente volta a não ter contato nas próximas oportunidades e é isso e eu reforço que as pessoas permaneçam em casa especialmente no dia 18 que é importante cumprir essa tarefa esse papel a gente vai disponibilizar inclusive o sistema de e-mails para poder encaminhar aos parlamentares com essa cobrança a defesa das nossas indicações e a rejeição a esses projetos que o César expôs aqui no início da exposição no início da nossa conversa e a gente segue então com isso a gente agradece e saúda a audiência o conjunto da categoria todo mundo que acompanhou e seguimos na luta em defesa dos nossos direitos das nossas condições de trabalho e fundamentalmente da nossa saúde nossa dos nossos colegas familiares e do conjunto da população brasileira e da ponte e da ponte